Cinco dias que mora, mas eu não te deixo E a nossa conversa, enquanto eu não sei o que mais Todos os beijos que eu não te deixo A saudade que eu não deixo, mas eu não te deixo Aquele momento, eu não vou aguentar Eu tô vivendo um novo só de E só penso, não é funcionando o que Eu não tenho amor, mas eu não sei o que mais Eu não sei o que mais E só penso, não é funcionando o que Eu não tenho amor, mas eu não sei o que mais Eu não tenho amor, mas eu não sei o que mais E só penso, não é funcionando o que mais Eu não tenho amor, mas eu não sei o que mais